Eu não sou feroz assim, eu só dou umas mordidinhas Não me funde se outras mil tem essa mania minha Não sou tão feroz assim, eu só dou umas mordidinhas E além disso meu compadre era a vaca mais fraquinha Eu não quero mais sofrer, não pretendo lamentar Tenho que me abastecer sem remorso me faltar Chega de tanto blá-blá, de ter fama de vilão Porque tudo que eu faço é comer o meu pirão Eu não sou feroz assim, eu não sou feroz assim Eu só dou umas mordidinhas Não me curte se outras mil tem essa mania minha Não sou tão feroz assim, eu só dou umas mordidinhas E além disso meu compadre era a vaca mais fraquinha Essa tal ferocidade que dizem que eu devo ter Na verdade é uma vontade coletiva de comer São milhares de mordidas para a vaca se acabar Pouco importa essa má fama, deixa o povo acreditar Diz aí meu povo! Eu não sou feroz assim Eu só dou umas mordidinhas Não me curte se outras mil tem essa mania minha Não sou tão feroz assim, eu só dou umas mordidinhas E além disso meu compadre era a vaca mais fraquinha Era a vaca mais fraquinha Era a vaca mais fraquinha Era a vaca mais fraquinha